Eu não gravei, cara, eu não gravei na mente a letra, eu fiquei rana Tô rico, elas rendem Fala pra mim, mas não me ofendem Ó, tem que ficar maneiro Tô rico, elas rendem Fala pra mim, mas não me ofendem Puta safada, tô lá por cana Toma na água, passo no cana Pimento do carro, fuma na grava No canso brilha, é o que ele? É o que ele chama